Vamos lá, o Hit, o foda é que com relação ao Bob não tem como a gente dizer se vai ser K-pop ou se vai ter uma pegada mais de rap, porque o Bob é tipo diferente, tá? Mas é isso, vamos lá gente, em 1, 2, 3 Ok, você está feliz Hum Cara, eu gostei muito dessa vibe Esse é o Mino? Essa vai estar mais grave É, agora é o Mino Agora é o Mino Um, UPUB, we up in the sky Wink, wink Our house is not beautiful I've been in the 옆집 The street is weird, man Dope, gang, it's like When I was out there, I got a phone call When I was out there, I got a phone call The time I got a phone call I got a phone call, I got a phone call Fine, I got a phone call I got a phone call, I got a phone call Oh, I got a phone call Cara, eu gostei Tanto o Bob quanto o Mino São dois rappers excelentes, velho Dope, hangry We up 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 up.. Up 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 We up 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 up.. Ringer간�ga rang Bangga 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 Sai cinggum pido up Mitar poke neder chun Honey chugat chocolate Colagamukun e não precisava dessa e não precisava dessa né Mino não vamos incentivar traições e coisas do tipo né Mino porra Mino não precisava dessa aqui não precisava gente não vamos incentivar traição em música por favor então Trashmaker tem regras para poder pedir react aqui na live tá para nós ele encalhado assim como Bob eu não entendi Gislaine o que que você quis falar agora é que tipo velho a música tava de boa para mim sabe até o momento que eu vi ali tipo é sua namorada tá fazendo yoga no meu quarto é eu sou comidor ai puta que pariu tô pegando sua mulher velho isso me brocha tanto na música é que tipo eu não sou fã do conceito de traição sabe você aí tá vendo esse react você que tá vendo essa live não pensa em não trai não pelo amor de Deus se você não tá afim de outra pessoa se você não tá mais afim da pessoa com quem você tá termina pelo amor de Deus ai não faz bem velho você pode não se importar agora mas daqui alguns anos você vai ficar assim velho né ai por que que eu achei desse jeito ai por que que eu fui porra louca assim é só não só não só não por favor tá só não a música tava de boaça para mim é porque o mino fala que é encalhado ah entendi mas mesmo assim é tipo toda vez que eu vejo uma música cita traição assim incentivar traição ficou cara para que velho pra que sabe mas é a vida tipo um exemplo que eu posso dar para vocês tá gente é a minha própria cantora favorita sabe a haley williams do paramor ela soltou um projeto solo durante o ano passado chamado petals for armor e basicamente dentro da letra das músicas que que ela lançou ela meio que fez uma confissão tá ligado de que o casamento dela que graças a deus terminou acho que foi em 2018 tudo com a relação com o ex-marido dela começou com ela sendo amante do cara sabe a haley era amante do brother o que tipo e ele era comprometido ai no final das contas o que acabou o que acabou acontecendo beleza namoraram felizes por muito tempo casaram e no final das contas enquanto ela estava casada ele traiu ela com outra mulher então é basicamente o karma funcionando sabe e é foda é foda você pode não se importar agora você pode achar que é normal agora até porque se não me porque nessa época ele tinha 18 anos e acho que ele tinha 18 para 19 bateu no psicológico dela lá quando ela chegou nos 29 para 30 então é uma dica tá também para o futuro aí da galera que quiser me pedir react se qualquer música se você quiser me pedir alguma música como react que fala ou incentiva sobre traição eu já te adianto com certeza que no momento em que essa cita que a citação sobre isso chegar na música eu vou dar aquela broxada total e não vou querer ouvir a música nunca mais é isso tá mas até a próxima gente e eu fui